Olá meus amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Muito obrigado por me prestigiarem, muito obrigado por me ouvirem, muito obrigado por darem o voto de confiança da sua audiência para o meu canal. Portanto, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal Lucas Guimarães, sejam bem-vindos à minha mente, sejam bem-vindos aos meus pensamentos, sejam bem-vindos ao íntimo do meu ser. Eu escrevo quase como por vício, isso desde os meus nove anos de idade. Há muito eu gostaria de escrever para publicar aqui no YouTube, devido à impossibilidade de publicar textos de minha autoria em livros. Esse era um sonho antigo, publicar livros, ainda não consegui lograr êxito nele. Mas, através do YouTube, eu posso lê-los os meus textos, posso produzir, posso escrever e apresentar para você que me assiste com tanta generosidade, com tanta paciência. eu tenho para mim que a melhor forma e talvez a única realmente virtuosa forma de sermos lembrados é através dos nossos pensamentos, através da nossa visão de mundo, através das críticas que fazemos, através das observações que fazemos, através do caráter perenal de certas ideias, dos nossos valores que são transmitidos pelas entrelinhas daquilo que a gente faz e daquilo que a gente diz, sabendo que existe uma distância muito grande entre falar e fazer, portanto escrevo como uma forma de matar um vício antigo, escrevo porque sou apaixonado pela palavra, de uma forma geral, amo a palavra escrita e amo pelo menos a ideia remota de que para alguém, uma pessoa que seja, as minhas palavras possam fazer sentido e talvez melhorar a vida ou abrir os olhos dessa pessoa ou de alguém ou mesmo fazer refletir sobre situações que acontecem no dia a dia de muita gente. Tenho para mim que o YouTube, essa plataforma maravilhosa, essa plataforma tão rica, eu sou adepto do YouTube desde que ele surgiu para ver vídeos de música antigos que eu amava, para aprender coisas de violão, para ver arquivos, arquivos visuais de artistas do passado, que eu não poderia vê-los de outra forma que não fosse pelo YouTube e tantos outros conhecimentos que estão aqui concentrados nessa plataforma, basta que a gente saiba filtrar. Então, resumidamente, escrever para mim é a ideia, é a ideia fundamental de que os meus pensamentos, de que as minhas ideias possam ser passadas adiante, de que certas críticas, certos incômodos que eu tenho com relação a esse mundo e principalmente com relação a decadência gigante que nós vivemos, quem sabe abrindo o olho de uma pessoa e essa pessoa influencia muitas pessoas, nós possamos não modificar, que modificar alguma coisa é muita presunção, né? Mas pelo menos colocar um ponto de partida para quem também é desconforme com as coisas tais como são mas pelo menos dar ventos novos, fazer o vento soprar numa direção diferente fazer com que as coisas possam tomar novos rumos e aí sim numa coisa quase utópica, quem sabe modificar alguma coisa mas modificar alguma coisa através do pensamento, através do conhecimento e não através da força através da brutalidade como alguns de forma bastante burra buscam fazer o texto de hoje é sobre traição o texto de hoje é sobre a natureza traiçoeira de alguns é um texto um pouco extenso mas um texto que traz apontamentos interessantes que com certeza vão servir para muitas pessoas O que Judas pensava quando traiu Jesus Quando Judas traiu Jesus por algumas moedas de prata ele sabia o que estava fazendo muito bem e o porquê do que estava fazendo Judas entregou Jesus porque sabia que o mestre era um homem bom e inofensivo sabia que ele não resistiria a prisão e que não causaria motins ou insurreições para que fosse libertado Judas sabia que fosse qual fosse o destino de Jesus na mão dos romanos ele o aceitaria O resto é história e demonstração da grandeza do maior dos homens que ao invés de praguejar a raça em seus momentos finais generosamente absolveu a todos por sua injustiça dizendo a célebre frase perdoai-vos pai pois eles não sabem o que fazem a traição sempre foi e sempre será um ato dos próximos dos íntimos sendo mais específico o distante ou o inimigo não trai mas o amigo ou o amante trai a traição vem de onde menos se espera e é mais corriqueira do que se pode imaginar gostemos ou não a relação traído traidor acontece e acontecerá com todos nós na vida não há santos no mundo não há anjos sem asas em algum momento da vida todo mundo ocupou ou ocupará um lugar das duas posições e possivelmente todo mundo ocupou ou ocupará as duas posições em dado ponto da vida todos experimentarão trair e ser traídos seja numa amizade numa relação amorosa ou em outro tipo de relação é inevitável é óbvio porém que errar é humano mas permanecer no erro neste caso é covardia em vez de burrice são muitos os traidores contumazes os traidores de carreira por assim dizer pessoas sem caráter e sem escrúpulos que entregam seus amigos ou qualquer um pela simples recompensa de ver o circo pegar fogo são pessoas perigosas por isso é preciso ter cuidado é típico dos traiçoeiros bajular nunca dizer não para nada apoiar as pessoas em suas más tendências e vícios são pessoas incapazes de agirem se não for de forma dissimulada o traiçoeiro típico é exímio manipulador de palavras e de pessoas e age com frieza típica dos sociopatas são verdadeiros predadores de seres humanos e costumam fazer jus a expressão lobo em pele de cordeiro por fora costumam parecer ser honestos e honoráveis seres humanos por dentro cobras venenosas prontas para dar o bote suas vítimas prediletas são as pessoas que padecem do mesmo mal que nosso mestre Jesus pessoas de bom coração dispostas a ouvir e ajudar prestativas e caridosas são pessoas que tem a qualidade e ao mesmo tempo o defeito do amor ao próximo dentro de seus corações de forma muito latente e por isso mesmo pessoas que não costumam ver maldade em nada por tudo que foi exposto recomendo o olho vivo e orelha em pé quanto aos próximos os que beijam abraçam e dizem que nos estimam sabendo que a traição é o pecado dos íntimos podemos por um lado folgar um tanto no medo para com os inimigos e os distantes e focar as atenções aos que sempre sorriem nunca dizem não não parecem ter defeitos e nem corrigem nossos defeitos contudo como aves de rapina estão sempre por perto espreitando sedentos pela carniça dos que sem malícia caem em suas covardes emboscadas bom meus amigos esse é o texto de hoje um grande abraço e até uma próxima tchau